Aê caralho, lesifique Aê DJ, o beat acabou, viado Aê, agora sim, hein Bate palma É o DJ Rafinho W1 Chama, filho Darada, darada por pau Vai por cima e vem de costa Senta-se que tu aguenta No bota, soca, soca Senta-se que tu aguenta No bota, soca, soca Desce, desce com a boda Não para, se cansa na vara Agora não tem volta Desce com a boda Não para, se cansa na vara Aê, isso é foda Desce com a boda Não para, se cansa na vara Agora não tem volta Elas gostam desse bagulho aí Joga tchelica por cima No meu palco, todo vapor Joga tchelica por cima No meu palco, todo vapor Joga tchelica por cima No meu palco, todo vapor Joga tchelica por cima No meu palco, todo vapor Novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Bota a bunda pra denso e chacoalhe Bota a bunda pra cima e chacoalha Bota a bunda pra cima e chacoalha Darada por pau, vai por cima e vem de costa Senta-se que tu aguenta, nó bota soca soca Senta-se que tu aguenta, nó bota soca soca Senta-se que a bota, nó bota, cê te lança na vara, agora não tem volta Elas gostam desse bagulho aí Joga a tcheleca por cima no meu palco, todo vampu O novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Novo pique pras mulheres que gostam de seduzir Bota a bunda pra cima e chacoalha Bota a bunda pra dentro e subiu